Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando, eu sou Ligia Oliveira, sou Employer Brand Expert no grupo Companhia de Talentos. Estou muito feliz de estar com vocês na 29ª edição do CTCast. Hoje a gente vai falar sobre Employer Branding e o que isso tem a ver comigo, ou seja, com vocês. E para falar desse tema, que é mais que especial, a gente não podia deixar de chamar pessoas especiais também. Então, estou aqui com a Mar, da Pepsico, e o Gabi, da P&G, e eles vão se apresentar para vocês. Vamos lá, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Gabriel Brasileiro. Atualmente, eu sou gerente de atração de talentos em Employer Branding na P&G. Eu sou um homem de 1,80m, negro, cabelos curtos e pretos, olhos castanhos. E hoje eu estou vestindo uma camiseta preta e uma camisa de botão preta também por cima. É um prazer estar aqui, gente. Muito bom. Então, antes de ir para a Mar, vou aproveitar e voltar para mim e fazer minha autodescrição também. Sou uma mulher negra, de pele clara, tenho olhos castanhos escuros, cabelo também castanho meio avermelhado, aqui até a altura do ombro. Estou usando uma camiseta preta da Companhia de Talentos. Vamos lá, Mar? Vamos, pessoal. Muito prazer estar aqui para vocês que estão nos acompanhando. Eu sou a Marina Simões. Sou uma mulher branca, de 1,60m. Estou usando uma blusa preta e um blazer branco. Tenho olhos castanhos e cabelo comprido preto. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. O prazer é nosso. Para a gente começar essa conversa, acho que é legal contextualizar um pouco quem está acompanhando a gente e falar um pouco sobre o que é employer branding, né? Para que serve? O que é isso? Mar, conta para a gente. Bom, vamos lá. Employer branding é a gestão da marca empregadora. E aí, para resumir, é a percepção que as pessoas têm da sua marca. Então, o que elas estão falando ali na mesa do bar sobre a empresa que elas trabalham? Então, é... E essa gestão, ela passa por diversos processos que... Para fazer uma analogia, porque eu gosto de analogias. Vamos lá. Imagina que a sua empresa é um produto de prateleira. E você posiciona ali ela no mercado e ela está ali disponível para ser escolhida. Então, para você posicionar esse produto ali, o que isso envolve? Você saber de posicionamento de marca, análise de mercado, pesquisas, entender a concorrência, quais são os seus atributos, né? As características dessa empresa que faz com que ela se diferencie no mercado para que ela seja escolhida. Então, tem diversos processos aí por trás, né? O plano de mídia, porque você tem que amplificar todas essas notícias da empresa, né? Porque você quer ser atrativa para o mercado e, ao mesmo tempo que você também quer internamente reter as pessoas ali. Então, Employer Branding é basicamente isso. Acho que essa analogia fica bem fácil de entender, né? É um processo de gestão da marca empregadora. Isso é EB. Só isso. Muito bom. Só tudo isso. Só tudo isso, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal também é pensar que marca empregadora é a percepção que a gente vai consolidando na cabeça de todas as pessoas que interagem com ela, né? Exatamente. Candidatos ativos que buscam ativamente as vagas, candidatos passivos, né? Pessoas que são impactadas pelas campanhas, clientes, fornecedores. Todo esse ecossistema acaba consolidando ali uma imagem de uma empresa enquanto aquela instituição que oferece trabalho, né? Exatamente. Você definia a proposta de valor, né, Li? E aí, é como você comentou, essa proposta de valor é para funcionário, para potenciais candidatos, para clientes, porque a empresa também faz parceria com outras. Então, essa reputação, ela precisa ser positiva para que outros clientes, parceiros queiram também, né, fazer a parceria com a empresa. E aí, eu costumo dizer assim, tudo já começa quando a pessoa está acessando ali o seu site, está na busca de um emprego. Ela vai acessar plataformas de emprego, ela vai entrar no seu site. Então, essas percepções, elas já começam a ser criadas a partir daí, né? Então, o que que de informação ela encontra ali naquele site, ou o que que de informação ela encontra em outras plataformas que falem sobre a sua empresa, e aí passa pelo processo seletivo, qual a experiência que ela está vivendo no processo, depois, quando ela entra de fato na empresa, o que que ela vive ali, como ela está sendo desenvolvida, como ela está sendo promovida, até o momento que ela sai, né? Então, eu acho que o EB, ele é você olhar e fazer essa gestão da cadeia do início ao fim. Perfeito. Cuidar dessa experiência e que ela seja sempre a mais positiva possível. E o que eu acho mais legal, que a gente não costuma falar tanto, quando fala de EB, de Employer Branding, não sei se você tem essa visão, mas eu sinto que as pessoas acham que é algo unicamente ou muito forte externamente. É o que a gente compartilha, é a visão que a gente cria ou a visão que a gente mostra. E não é só isso, muitas vezes é até menos isso do que realmente o que a gente tem internamente. Então, tudo isso que a Amar está falando, então, o que a gente compartilha, o que a gente amplifica, o que é dito sobre o nosso produto, que é a nossa empresa, reflete o que a gente tem internamente. Então, reflete nossa cultura, reflete nossos princípios, o que um colaborador, ele pode esperar quando ele entra na sua empresa. E isso não é tão falado quando a gente fala de Employer Branding. Então, depois que você entra, você ainda é muito impactado. Depois que você entra, tudo aquilo que você viu externamente, desde o site de carreira, desde o momento que você decidiu se inscrever, por que você se inscreveu, você vive aquilo diariamente, você vive aquilo na sua motivação, no que você faz, no que você deixa de fazer, no que você realmente quer fazer, no próximo passo, enfim, em tudo. E eu acho que as pessoas tendem a esquecer disso, é muito legal de ver que o Employer Branding, ele vai além do que a gente compartilha externamente. Esse ponto do Gabi, eu acho muito interessante, porque é a partir, porque eu acho que a marca, ela é de dentro pra fora. Você, fora, precisa contar a verdade do que aquelas pessoas vivem ali. E não existe branding que sustente o que não é verdade. Total. Então, eu acho que esse ponto que o Gabi trouxe é muito interessante. Assim, como está essa gestão também dentro, né? A comunicação interna, eu acho que é uma área aliada de Employer Branding, que ajuda muito a contar essa história pra dentro, né? Quem que é reforçando os nossos atributos, reforçando os nossos valores, como o Gabi comentou, a cultura também. E eu acho que isso é muito legal. Acho que primeiro, internamente, precisa estar muito forte essa cultura, pra que você leve essa verdade pra fora e crie essa sustentabilidade. Porque quem entra, precisa ficar, né? Então, ela precisa viver aquela verdade que você, aquela promessa que você fez de experiência positiva, ela precisa, de fato, viver. Ser entregue, né? Pela experiência com a marca. E é isso, né? Olhar pro DNA e traduzir isso na experiência da pessoa colaboradora, né? Desde antes da entrada até depois da sua saída. 100%. E acho que isso puxa um pouco o gancho da nossa segunda pergunta, que é, Gabi, vou continuar contigo então. Claro. Por que que será que Employer Branding ficou tão importante, um tema tão falado, né? E como que é isso na sua visão, assim? Cara, eu acho que, além de tudo isso que a gente já falou, então, realmente, o EB te impacta desde o começo, você vai procurar uma vaga, você vai procurar uma empresa, ele tá ali. Mas eu acho que, na minha opinião, vai além, porque se você perguntar pra alguém, ah, qual é a sua empresa dos sonhos? A Pepsi, com a P&G. Por que que você escolheu essa empresa? Aí eu acho que a pessoa vai refletir. Quando você tá procurando um emprego novo, lógico que você vai levar em consideração suas experiências, pacote de benefícios, compensação, isso é comum, todos nós, faz parte de um processo de procura de emprego. Mas aquela empresa que se abriu uma vaga na sua área, você é um analista de marketing, abriu uma vaga pra você, você tá procurando um emprego. Você vai se inscrever na hora, não vai pensar. Por quê? O que que aquela empresa faz, além de tudo isso, além do nicho de mercado dela, que realmente faz você brilhar os olhos em relação a ela. E aí, é tudo que o Employer Branding faz. É aquela visão que você tem, muitas vezes, sem saber o porquê, sem saber o que que, de fato, te impactou, ou não tem uma notícia específica, um prêmio específico que você viu, associou automaticamente àquela empresa e criou aquela visão. Não, é uma cultura, é algo que você vai criando, que você vai desenvolvendo com o tempo, e aquilo é a marca empregadora. Então, as pessoas, eu sinto que elas não sabem o quanto elas são impactadas por isso. E é muito importante você pesquisar sobre quando você vai escolher uma empresa. Tudo isso que eu falei é importante. Mas pensa que você vai buscar uma empresa que o principal, não sei, algo como sustentabilidade é muito importante para você e tem que estar no DNA da empresa. Beleza, você olhou tudo aquilo que você queria, suas experiências, o pacote, enfim, aquilo que a gente estava falando. No dia a dia, você vai trabalhar, você vai ver que não tem essa parte de sustentabilidade. Não que a empresa não tenha, mas, de repente, não é a prioridade número um, ou, de repente, é um processo diferente, ou funciona de alguma forma diferente. Ok. No dia a dia, o que vai te motivar? Aquele pacote de benefícios que é ótimo vai ser suficiente? Você está trabalhando com algo que, de repente, não está alinhado com o que você considera o seu princípio? Nossa, super importante. Vai te levar a dar o próximo passo? A carreira é incrível, super acelerada. Em um ano eu vou ser promovido, em dois anos eu vou ser promovido de novo. Mas até onde isso vai te preencher de fato? Parece filosófico demais, parece que é lindo, olha o RH falando. Mas, no dia a dia, o que vai motivar? É a vida como ela é, né? É isso. Ela é, exatamente. É isso. Não, super obrigada. Maravilhosa, assim, a explicação. E também, acho que, por isso que é tão importante a gente falar também de autoconhecimento e esse match, né? Entre a pessoa candidata e a organização, né? Então, esse alinhamento entre o que a pessoa acredita, né? Seus valores, seus mobilizadores de carreira, com tudo que ela vê sobre o que é comunicado sobre essa marca empregadora, né? Não só sobre a vaga em si. Falar de marca empregadora extrapola as paredes aí da atração, né? Das campanhas para atrair e dos processos seletivos, né? Sim, é super importante esse alinhamento, né? Dos valores, da cultura da empresa com os seus valores pessoais. Acho que é importante. Eu acho, só pegando o gancho, porque para mim é algo muito importante e eu acho que, às vezes, vai até sobre o feedback do seu processo seletivo, esse match. Por que eu digo isso? Muitas vezes você se inscreve numa vaga não necessariamente você é aprovado e não é algo, não diz algo sobre você. Não é que você tenha alguma oportunidade, algo a ser desenvolvido, que por isso você não foi aprovado naquela vaga. Mas é algo como o FIT. De repente, a empresa seguiu escolher, seguiu uma outra direção com outro candidato por conta do FIT, por conta, de repente, algo que motiva a pessoa genuinamente é exatamente o que a vaga propõe, exatamente o que a empresa propõe. Então, beleza, suas experiências são incríveis, mas, de repente, você vai ser feliz numa outra posição com a gente ou numa outra posição em uma outra companhia. Isso acontece muito. Então, as pessoas não deveriam exclusivamente interpretar, de repente, uma devolutiva negativa de alguma vaga ou algo assim, como algo que diz necessariamente uma oportunidade, um feedback sobre ela. Às vezes, você só tem que buscar um pouco mais além, de repente, conhecer um pouco mais sobre a marca empregadora das empresas que você está se inscrevendo para realmente achar o seu FIT ideal. Exatamente. E para quem está acompanhando aqui a gente, eu acho legal esse recado que você está dando, Gabi, que às vezes aquela vaga não era para você, mas pensa pelo lado positivo, porque o processo seletivo, você aprende com ele. É verdade. Então, acho que esse é o lado positivo para quem está aqui nos acompanhando e já passou por esse momento, né, de não ser aprovado numa vaga. mas o que que ficou, né, o que que fica de aprendizado, exatamente. Maravilhoso. Tinha até, vocês estão dando muito spoiler, vocês estão perguntando, não, né, gente? Era até a minha próxima pergunta, porque além de importante para posicionar melhor a empresa, para estabelecer os pontos de diferenciação, né, porque que eu escolho uma oportunidade numa empresa A e não na B, também é importante para as pessoas candidatas, né, justamente porque olhar, pesquisar sobre a empresa, né, todas essas notícias, as informações acabam apoiando muito na tomada de decisão dessas pessoas, né, se eu vou para uma ou se eu vou para outra empresa. Quer comentar sobre isso, Mar? Na tomada de decisão? É, exatamente. Como elas acabam impactadas pelas informações, pelas notícias, o que elas têm acompanhado, sobretudo até em redes sociais, especificamente, né? Sim, é, bom, primeiramente, tem estudos da Edelman, por exemplo, que falam que hoje as pessoas, elas acreditam muito mais em pessoas como eu do que em outras fontes, né? Então, acho que a rede social é uma ferramenta muito poderosa e não só a rede, mas outras plataformas como Indeed, Glassdoor, que as pessoas podem ali registrar a experiência que elas tiveram ou têm anonimamente naquela empresa. e isso é um fator, muitas vezes as pessoas, quando estão buscando emprego e se não fazem isso, acho que recomendo que entrem nessas plataformas e dá uma lida ali, anota tudo o que as pessoas estão falando sobre aquela empresa, como que é trabalhar lá, as pessoas que estão lá e as pessoas que já saíram, né? Isso é muito importante. Então, as redes sociais traz esse resultado para aquela pessoa que está procurando, né? Então, o que as pessoas estão falando, se de fato está positiva a notícia, eu acho que isso incentiva com que ela vá se inscrever nas vagas. Então, hoje as redes sociais, as plataformas de avaliação, elas são super relevantes, acho que nesse momento de busca e elas têm um fator importante na tomada de decisão, assim, A informação está disponível. Eu acho que muitas vezes a informação está disponível. a pessoa também tem que buscar, tem que ir além e realmente procurar, seja pelo canal, como a mamãe falou. O que não falta é canal. O que você preferir, você vai encontrar as informações. Só ter esse passo a mais, essa proatividade, eu não sei do que chamaria de interesse. E busca. Busca a informação porque ela está lá. É, e até mesmo eu fico pensando assim, quantas vezes eu mesma recebo, né? Em rede social profissional, como LinkedIn, pessoas me acionando, né? Recebo e-mails ali de pessoas questionando sobre as empresas que são parceiras da companhia de talento, né? Como é trabalhar lá mesmo, né? Então, além dessas plataformas que são super ricas, né? De informação, porque são informações anonimizadas, as pessoas falam exatamente sobre a experiência que tiveram, no que foi muito bom e no que não foi tão legal assim, esse acesso direto, né? As pessoas que são colaboradoras, trabalham lá dentro das empresas, então, podem te abordar diretamente, Mau ou Gabi, para perguntar como é trabalhar na P&G ou na Pepsi, ou até, você vê, né? Como é importante vocês trabalharem a marca de vocês para mim também, porque as pessoas vêm me perguntar no LinkedIn como que é trabalhar nas empresas como as de vocês, né? Então, realmente, a informação está aí, está na rede, está disponível e está nas nossas redes, né? Nas nossas conexões também. Por isso que é tão importante esse olhar 360, né? Para a marca empregadora. Ô, Li, se eu puder, eu adicionaria só uma coisa que você falou de autoconhecimento. Eu falo, quando eu converso, eu converso bastante com estudante, quando eu converso, o que eu sinto é que, cara, ok, conheço a Pepsi, me identifico um milhão por cento com ela por conta de XYZ. E a pessoa sabe o que é XYZ na Pepsi, sabe o que a Pepsi defende, o que a P&G defende, e isso tem super discernido, estudei, ok. Só que quando ela vai olhar para si, ela acha que aquilo é o que ela realmente está buscando, ela acha que o dia a dia dela vai ser motivado por aquilo. Por quê? Ah, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar sob pressão. Falando algo X agora. Aí a gente, ah, vamos conversar sobre suas experiências, enfim. Você vê que toda vez que ela teve que lidar sobre pressão, ela não lidou tão bem ou ela não teve o melhor dos resultados. Mas quando ela trabalhou em grupo, falando outra coisa completamente solta, ela foi muito bem. Então, quando isso, você faz um paralelo com a visão das empresas, você acha que no dia a dia aquilo ali vai fazer meu coração bater mais forte, eu me comunico assim, eu funciono assim. E não necessariamente. Talvez você ache que sim, mas tem diversas formas de você fazer, eu falo acessivamente interno, mas um estudo, olhar para dentro. Ah, eu falo muita palavra em inglês do nada. Eu odeio. Mas acontece os inglês assim. Para você realmente olhar para dentro e entender o que te move e como você trabalha melhor. Acho que não estenderam muito o nosso papo nessa pergunta, mas a única coisa que eu adicionaria, já que a gente está falando sobre dica, é buscar entender o que realmente se comunica com você, o que realmente te motiva. Maravilhoso, Gabi. E ainda na toada das redes sociais, queria entender se vocês, tanto na P&G quanto na PepsiCo, têm muitas iniciativas para os seus colaboradores se engajarem, comentarem sobre as marcas empregadoras de vocês nas redes sociais e como tem sido esse trabalho, essa experiência. Tanto deles lá no front, fazendo essa, dando a cara, não vou falar a tábua, mas assim, dando a cara às vistas das redes sociais e para vocês, enquanto vão cedendo as informações, dando as orientações, que tipo de conteúdo, como tem sido esse trabalho de colaboradores versus redes sociais para ativar as marcas empregadoras. Boa. Eu acho muito importante esse ponto que você está falando, da gente olhar para o funcionário como um influenciador, uma influência de uma pessoa que pode ter uma influência muito positiva na construção da tua marca empregadora, como a gente está falando do 360. Então, na PepsiCo, a gente tem a estratégia do employee advocacy, usando palavras em inglês, ou programas de embaixadores, como algumas outras empresas gostam de chamar. Então, em toda a estratégia, em todo plano, a gente sempre olha 360. Então, o que vai para a comunicação interna? O que vai para a PR, para a imprensa? O que vai para o digital? E aí, olhando dentro de digital, não só do conteúdo mesmo de criativos, o que você vai criar ali com uma agência ou internamente, é olhar para o funcionário. A voz do funcionário, da funcionária, tem potência. Então, como que a gente usa isso a nosso favor para contar essa verdade? Então, claro, sempre trazendo a verdade, sempre trazendo a visão da pessoa também sobre aquela experiência que você quer ou aquele tema que você quer que ela fale. Então, sim, lá na PepsiCo, a gente usa essa estratégia do Employee Advocacy. Inclusive, a gente tem um programa que chama Pepfluencer, que é um programa onde a gente treina algumas... Os Pepflus. Que a gente treina as pessoas a dar treinamento de comunicação, de posicionamento, para que elas consigam se posicionar da melhor forma possível, mas sobre o conteúdo é sempre ela falando a verdade. E aí, a gente por trás dando toda essa base de conhecimento mesmo, de comunicação, para ajudar nesse processo. Legal. Boa. A gente tem diversas coisas na P&G também. Eu acho que é sempre legal quando a gente compartilha uma grande campanha, um endomarketing, ações do próprio RH e o pessoal engaja, reposta e adiciona ali como foi a sua experiência. A gente traz bastante os nossos estagiários, os nossos gerentes para o nosso Instagram para eles contarem do dia a dia, o conteúdo que sempre dá mais engajamento, você mostrar o que realmente faz, você mostrar o que é a nossa carreira gerencial, que a gente fala muito. Mas o que eu gostaria que acontecesse sempre, acontece bastante, a gente sempre fica feliz quando acontece, é quando vem organicamente. É quando eu abro o meu LinkedIn e tem um post lá que você foi mencionado num post. Ou é um colaborador nosso, ou é alguém que acabou de entrar no programa de estágio, alguém que prestou o processo seletivo e às vezes nem foi aprovado, já aconteceu. E fala como foi a experiência, fala sobre como foi tratado, enfim, quando é dentro da P&G, fala um pouco sobre o que aconteceu recentemente, uma pessoa que foi efetivada e contou sobre todo o trajeto, o desenvolvimento durante esse um ano e meio que ela teve no estágio e agora assumindo uma nova jornada. isso é uma das coisas mais valiosas que tem, porque você vê... É o resultado do trabalho de vocês, né? É o que a gente gostaria. Eu costumo dizer que esse é o grande resultado, porque o plano, um plano de mídia, geralmente você tem ali já o resultado esperado, mas esse, o orgânico, é aquele que você sabe que de fato tocou. E pra mim, como profissional de comunicação, eu sempre costumo dizer que o meu trabalho, ele não começa, ele não termina, na verdade, quando eu dou um play, um send, um enviar de um e-mail. Na verdade, ele começa ali, porque como essa comunicação, como esse texto vai chegar na pessoa e como ela vai interpretar essa emoção, o que você vai gerar, despertar nessa pessoa, pra mim, o trabalho começa aí. E aí, ver um resultado desse orgânico que depois ela repostou, ou que depois ela comentou, pra mim, esse é o melhor resultado que tem, é quando vem orgânico. É lindo. Que você sabe que você de fato impactou, né? Com certeza. E eu não sei você, Mário, mas o que deixa o meu coração sempre acelerado, pelo menos no que a gente faz, é quanto os canais mudam e como a gente tenta sempre se desafiando e fazendo coisa nova. Olha onde a gente está agora. Olha o que a gente está fazendo. Isso é EBA, isso é Employer Branding, assumir outros canais. Quem nos viu entregando flyer nas universidades? Olha onde estamos, Brasil. onde estamos, sim. Isso faz o coração continuar batendo, é muito legal. É verdade. Sabe que, só aproveitando que vocês dois falaram que achei bárbaro, assim, a Má trouxe uma questão importante que eu vejo nas duas organizações, assim, eu já trabalhei diretamente, tanto com o P&G, quanto com o Pepsi, que eu posso falar com propriedade. São organizações e são culturas que se preocupam muito em dar todo o ferramental, né, para os seus times, para os colaboradores, para saberem o que fazerem, né, eles. Então, ó, o que não pode faltar, né, eu te dou elemento técnico e você vem com a sua experiência, com a sua verdade. Então, eu vejo isso genuinamente nas duas marcas, e não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês, não, porque são empresas, vocês podem perguntar para qualquer pessoa da companhia de talentos, são marcas que eu amo trabalhar, assim, gosto muito de estar perto. Quem quiser saber sobre a P&G ou a Pepsico, pode falar com a Li. Pode perguntar. Pode falar com a Li. Sei tudo. Deu, deu. Maravilhoso. E eu vejo isso, assim, eu acho que é por isso que as marcas têm um apelo tão grande junto à audiência-alvo, assim, e vejo um trabalho, assim, de desenvolvimento, de preocupação genuína com as suas pessoas, assim, que é muito incrível, assim, então, toda a minha admiração, assim, por vocês e pelo trabalho que é feito, que é sério, né? Super demais. E tem uma pergunta aqui também sobre cultura, né? Que é importante nesse trabalho de marca, o pano de fundo, né? Da marca empregadora é a cultura. E eu brinco que marca empregadora é uma primeira irmã da diversidade e inclusão, que as duas falam de como é aquela cultura, né? Então, o trabalho de marca, neste trabalho, a gente tem que tentar traduzir esses atributos, traduzir o que que é a vida, como ela é da porta para dentro, né? Para quem não está diretamente ligado ali. Então, queria entender quais são os pilares, assim, mais importantes, o que que vocês costumam traduzir, né? Nas campanhas, nas iniciativas de vocês sobre as culturas, né? Que são culturas únicas e o que que vocês estão focando nesse momento aí para as pessoas candidatas também que acompanham a gente saberem e ficarem de olho aí nas próximas comunicações. Boa! Cara, eu acho legal falar tentando dividir assim em quatro pilares. Eu acho que a gente fala de bastante coisa, a gente sempre reflete o que está acontecendo dentro da P&G, mas no nosso caso, a gente sempre tenta refletir o que tem lá dentro. E a nossa cultura é, sim, quatro pilares. Crescimento, então, garantir que você está se desenvolvendo, garantir que você está aprendendo, que você pode acessar seu líder, a líder do seu líder, enfim, esse canal aberto que você está sempre crescendo e se desenvolvendo. Isso a gente está sempre comunicando e está sempre presente lá dentro. É muito importante que você esteja realizando um impacto, então que o seu trabalho esteja te desafiando, se de repente não está desafiando mais, qual o próximo passo, como você garante que o que você faz no dia a dia te motiva, se comunica com você, enfim, que você trabalhe inspirado, então, seja lá se as nossas iniciativas com a sociedade, com o Brasil como um todo, sustentabilidade, são o que te movem, ou as nossas marcas grandes, por exemplo, ah, eu trabalho na empresa que está patrocinando o BBB. Muita gente se motiva muito de poder falar externamente. Cara, olha aquela prova, eu participei do desenvolvimento. Enfim, o que te motive, garantir que você está trabalhando inspirado e que você se sinta valorizado e reconhecido. Então, acho que é muito que se comunique com quem você é, que você seja autêntico, que você garanta, que você traga as suas ideias, seja elas qual forem, enfim, eu acho que, se for falar em pilares, tudo que a gente comunica costuma estar dentro desses quatro pilarezinhos. Maravilhoso. Na PepsiCo eu também digo que a cultura ela é a base do plano de EB. Tudo começa pela cultura e principalmente também como base de plano a estratégia de negócio. Hoje na PepsiCo a gente tem o PEP Positive, que é uma estratégia de ESG global da companhia. Então, como a gente está olhando e cuidando das pessoas ao mesmo tempo que a gente cuida do planeta e aí a gente insere isso dentro da nossa estratégia de EB porque acho que hoje, principalmente até falando da nova geração, as pessoas estão muito olhando bastante para o propósito, né? Então, quais são os compromissos que essa companhia tem com as pessoas, com o planeta, com a sustentabilidade? Então, isso faz parte, assim, como base do plano de EB e aí a cultura é inclusive um dos nossos atributos, né? Então, hoje a gente faz um trabalho de cultura muito forte lá dentro para fortalecer mesmo como eu comentei na outra pergunta, né? Acho que tudo começa de dentro para fora. Então, uma companhia com uma cultura forte, com compromissos fortes de sustentabilidade, né? Dentro desse, de toda essa agenda de PEP Positive, a gente tem bastante compromisso público. Então, isso ajuda a trazer para quem está dentro esse orgulho de pertencer e de olhar para essa empresa e falar, nossa, eu faço parte disso, que legal que a Pepsi está olhando para isso e para quem está fora é um fator de decisão para entrar ou de atração, né? Então, além até dos pilares que o Gabi comentou, a gente também está olhando para diversidade e inclusão, né? Então, dentro da Pepsi a gente sempre fala que ali é o lugar onde você pode ser você. Então, seja autêntico, seja quem você é, as suas experiências de vida construíram a pessoa que você é. Então, traga isso para dentro do processo, para dentro, que é o seu valor, é o que é único, né? É seu, só você tem aquilo. Então, isso é muito valorizado dentro da companhia, então, diversidade e inclusão é fundamental até para as campanhas de EB, né? Como que a gente vai trazer mais representatividade para as campanhas, seja com as pessoas de raça, PCDs, enfim, incluindo as pessoas para contar a história que elas vivem ali dentro também, como na narrativa. Também trazer, né? Um discurso ali mais, dependendo do público que você vai falar, né? Mais direcionado àquele público. Então, diversidade e inclusão é fundamental dentro do plano de EB, dentro da Pepsi, enfim, está na nossa agenda de PEP Pósitivo que é a estratégia de negócio. E aí, flexibilidade, que acho que hoje a gente estava conversando antes de iniciar aqui, flexibilidade é hoje um dos atributos fortes na Pepsi, então você pode trabalhar de fato da onde você quiser, alinhado com a liderança, né? E não tem obrigatoriedade de dias certos para ir para a companhia, flexibilidade é um atributo, é um dos pilares que a gente trabalha, o desenvolvimento, como é que as pessoas estão sendo promovidas e desenvolvidas ali dentro, a gente estimula bastante a inovação, que venham ideias, até pensando na parte de diversidade, a diversidade, ela ajuda a gente até ser uma empresa mais inovadora. Sem dúvida. Então, esse estímulo à inovação existe e a cultura forte, acho que esses são os pilares que a gente trabalha hoje. Olha, certíssimo, você está falando, eu estou pensando aqui na minha própria experiência, eu na limiar ali da geração Z, sou o comecinho da geração Z, o que fez eu escolher a P&G, eu lembro até hoje, foi a diversidade racial, eu lembro que eu pesquisei empresas que falavam sobre o assunto, qual que era o posicionamento sobre o assunto, quais que eram as ações sobre o assunto, no caso da P&G, o que as marcas falavam sobre o assunto e era algo que assim, se não existisse, não ia conseguir fazer o descrever. Brilhar os olhos, né? E é exatamente o que a Má trouxe, então é um ponto muito, muito legal. Maravilhoso. Gente, a gente está chegando no final dessa nossa edição, por mim, eu ficava aqui a tarde inteira falando que está tão bom, só coisa boa. Se vocês votarem, a gente volta em mais capítulos. Isso, gente, coloca nos comentários aqui, e a gente volta a falar com certeza. Queria agradecer muito pelo convite aceito por vocês, que venham mais, que a gente possa fazer mais iniciativas como essa junto. Super obrigada. E também quero agradecer todas as pessoas que nos acompanham e comentar, lembrar que toda quarta-feira às 18 tem CTCast no ar, tá bom? Então, super obrigada e até a próxima. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada, até mais. Tchau, 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 tchau.